Empresas que vão pagar dividendos em abril. Fica comigo nesse vídeo para saberem quais são as ações que estão programadas para fazerem pagamentos de dividendos e também juros sob capital próprio. Olá, mais uma vez com vocês aqui no vídeo. Peterson Siqueira, é um prazer fazer vídeo quando eu ensino você que é possível ganhar dinheiro sem trabalhar. Dá para viver dividendos? Dá. Inclusive aí temos um calendário que eu vou compartilhar com você. Você vai ver quais as ações que são costumeiras em pagar os dividendos. Então o tema do vídeo é dividendos no mês de abril. Vamos lá para o tema. Então receber dividendos é uma felicidade, a gente até pula de alegria. No começo é pouquinho, mas depois vai aumentando os dividendos e a gente fica muito feliz com isso. Para fazer esse vídeo eu utilizei aqui o site dividendos.com que tem lá um calendário, tá? Não estou recebendo nada para falar desse site, mas eu utilizo ele e acho muito bom. Primeira empresa que vai fazer o pagamento de dividendos é a Itaúsa. Olha só, pagamento de dividendos no dia 1º de abril, tá aqui Itaúsa. No dia 1º também o Itaú. Lembrando que Itaúsa e Itaú são aí do mesmo dono, digamos assim, né? Itaúsa é uma hold e Itaúni Banco é banco. Também o Banco Bradesco, destaque para Itaú e Bradesco que fazem pagamentos mensais. Então todos os meses tem pagamento de Itaú e Bradesco. Também aqui quem paga é esse aqui, Monte Aranha. No dia 2 é feriado, mas com feriado tem pagamento também da Fleury. Itaú Unibanco vai entrar em DataX, então ele paga aqui e aqui já entra em DataX de novo. E Bradesco também entra em DataX para o próximo mês. Quem entrar recebe aí ações de Bradesco ou Itaú. No dia 1º ainda, quem paga aqui é Logg. A Coppel entra em X, tá vendo aqui, X Dividendo, X Juro, Coppel também. E Telefônica Brasil, Avivo, Avivo também vai fazer o pagamento. Isso é no dia 1º, tá? Aí aqui no dia 5, quem paga é a Engie. Nós vamos ver o valor que a Engie vai pagar. Nós vamos aprofundar um pouquinho o Engie, que é uma ótima empresa do setor de energia elétrica e ótima pagadora de dividendos. Então a Engie a gente aprofunda um pouco mais. Também aqui IH Pardim. Aqui, X Dividendo a CESP, CESP e CESP. Por que que aparece três vezes, Peterson? Bom, às vezes é porque a empresa faz valores diferentes ou faz dividendos diferentes, por isso que aparece aqui de forma separada. Também entra em X Dividendo, JHSF, participações. Já no dia 6, quem paga é o Doutor Prev. Dia 7, quem paga juros é a Locamérica. Pagamento de dividendos, BR Properties. E aqui no dia 8, quem paga é a B3. B3, SA3, a própria Bolsa de Valores também paga dividendos. Uma ótima também pagador de dividendos. Aqui a B3. No dia 12, então, o pagamento é de JHSF. Eletropar. Eletropar entra em ex-juros. Na verdade, ela entra em ex-ex. Ex é a data que você tem que ter ação para receber os próximos proventos. De novo, ex aqui, eletropar. Aí no dia 15, pagamento de CESP. Duas vezes. No dia 16, a telefônica entra em ex-dividendo. Então, data que você deve estar posicionado para receber os próximos dividendos. No dia 23, ora a cara de felicidade de quem vai receber aí de Grendene, que vai entrar em ex-dividendo e ex-juro. Por que que é separado? Porque uma paga 15% de imposto de renda. E essa daqui é isento de imposto de renda. Beleza? Beleza. Dia 28, pagamento da ROME. Esse pagamento de ROME aqui será um pagamento muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aí aqui no dia 30, finalizando aí quase o mês, pagamento de juros de RAPVIDA. Itaúsa, DIMED, RAPVIDA e COPEL. COPEL vai pagar um valor muito bom também. A gente vai aprofundar aqui no valor de COPEL. Dividendos. Vamos ver alguns dividendos aqui que eu separei para vocês. Bora ganhar dividendos? Deixa aí um hashtag. Bora ganhar dividendos? Compartilha o vídeo. Tamo junto. Então, a ENGIE, ela aprovou o pagamento de dividendos, tá? Aqui. E o valor é esse aqui, ó. 0,67 por ação. 0,67. Muito bom esse pagamento aqui. A ENGIE tem um ROE muito bom. Um ROE acima de 30. E é difícil você ver uma ação com um ROE acima de 30. Também vai pagar juro. E o juro vai ser no valor de 21 centavos. Então aí, se você tiver ação de ENGIE, você soma aqui 21 mais 67. É o que você vai receber. Que tipo aqui? 0,88 centavos somando os dois praticamente. Beleza? Tá bom, né? Dinheiro sem trabalhar. A Itaúsa, ela vai pagar aqui, ó. 0,08 centavos. 0,08. Você consegue entender que 0,08 centavos é pouco, gente. É pouco, é pouco. Mas ela faz pagamento recorrente. Olha só. Se você comparar aqui, ó. 0,67 centavos e 21, você vai dizer que Itaúsa é pouco. Mas você pode diversificar. Tem um pouco de cada ação. Agora aqui a Copel. A Copel, os pagamentos são bem maiores. Olha só. A Copel, ela dividiu em dividendos. Um valor bruto aqui, ó. 1 bilhão, 1,3 bilhão. E vai ser proventos do seguinte. 0,47 centavos por ação ordinária. 0,52 centavos por ação preferencial classe A. E 0,52 centavos por ação preferencial classe B. Então tem diferença aí. Se você for entrar em Copel, saiba se é o N, classe A ou classe B. Beleza? Lá no site Status Invest, ele mostra qual que é qual. Também aqui Copel vai pagar juros sobre capital próprio. Neste valor aqui. E vai corresponder a 0,04 centavos por ação ordinária, 0,05 centavos por ação preferencial e 0,05 centavos por ação preferencial classe B, a primeira classe A. Beleza? Ótimos esses valores. Gostou aí dos valores dos dividendos? Espero que sim, né? A gente está sempre procurando apresentar as melhores pagadoras de dividendos para vocês. E quanto mais fontes de rendas passivas você tiver, melhor será. Então quero que você comente aqui embaixo desse vídeo. Comente aí para mim quantas fontes de renda passiva você tem. Vamos ver se você está no caminho certo. Comenta também com a hashtag BoraGanharDividendos e deixe uma pergunta que eu vou responder aí num próximo vídeo. Lembrando, gente, que eu estou fazendo vídeo aí praticamente todos os dias, vídeos às 18 horas. Às vezes tem alguns vídeos esporádicos que eu costumo soltar às 6 horas da manhã. Mas a frequência aí estou tentando me manter com um vídeo às 18 horas todos os dias, inclusive sábado e domingo. Se gostou do conteúdo, compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp, no seu Telegram, no seu Instagram, no seu Facebook. E tamo junto para ganhar dividendos.